Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Bom, eu queria falar com você hoje sobre as manifestações que continuam acontecendo em várias cidades brasileiras, principalmente em Brasília. Acontece que a gente não vê absolutamente notícia nenhuma na chamada grande mídia ou no consórcio de mídia. Eu acho que talvez tenha uma motivação, penso que talvez isso seja alguma combinação prévia com muitas das nossas autoridades coroadas do Brasil. Mas as manifestações elas prosseguem, elas prosseguem em Brasília principalmente, elas prosseguem em todos os estados brasileiros. Nesta sexta-feira, dia 18, havia uma mobilização dos senhores caminhoneiros, uma paralisação de advertência. Eles paralisaram suas atividades em praticamente todos os estados, mais ou menos por volta de 18 horas. Essa polícia rodoviária federal havia identificado pelo menos 14 a 16 pontos de paralisação nas rodovias, de fechamento das rodovias. Eles obstruíram diversas rodovias. E houve mobilização desses manifestantes no sentido de continuar lutando pela anulação do processo eleitoral. Já foi inclusive anunciado que o PL, o Partido Liberal, pretende pedir a anulação do processo eleitoral. Mas eles estão aí, continuam na luta, continuam fazendo as suas totalmente pacíficos, totalmente ordeiros. Não existe nenhum sinal de violência ou de agressão contra qualquer outra pessoa de outro pensamento, de outro partido. Como geralmente acontece nas manifestações da esquerda. Quando a pessoa se manifesta contra, eles partem pro ataque, partem pra agressão. E se for o caso, até vão aos extremos. Agora, o que me causa espécie é a manifestação da mídia. O chamado consórcio criminoso de mídia insiste em chamar as manifestações patrióticas de atos antidemocráticos e muitas vezes de atos golpistas. É dizer, eles querem porque querem incitar o momento atual uma característica de golpe. Que, na verdade, é uma manifestação. As pessoas têm o direito de dizerem se concordam ou não com o resultado de um determinado processo eleitoral. Não se está absolutamente praticando nenhum ato fora da Constituição. Fora das chamadas quatro linhas da Constituição, como costuma dizer o presidente Jair Bolsonaro. O que eu penso é que as manifestações, elas deveriam ser direcionadas ao Congresso Nacional, principalmente ao Congresso Nacional. Porque é ali no Congresso Nacional que está a resposta para todos os clamores dessas pessoas que estão nas ruas, desses patriotas que estão nas ruas em busca de um sentido, em busca de uma explicação para a infâmia que aconteceu durante esse processo eleitoral. O que eu penso é que as pessoas que estão nas ruas em busca de um sentido, em busca de um sentido, em busca de um sentido, em busca de um sentido. O que eu penso é que as pessoas que estão nas ruas em busca de um sentido, em busca de um sentido, em busca de um sentido, em busca de um sentido.